O capítulo de hoje começa apresentando uma informação muito interessante. Um grupo de mulheres mantinha o ministério de Cristo e seus apóstolos. A seguir, Lucas discorre sobre vários temas com profundas lições espirituais importantes para nós nos dias de hoje. Eu destaco alguns desses temas. Tema 1. A parábola do semeador. As pessoas reagem de formas diferentes diante da verdade, porque as pessoas são diferentes. Porém, não devemos permitir que, em nome de nossa individualidade, a nossa reação ao Evangelho seja irresponsável ou superficial. Tema 2. A parábola da candeia. A luz de Deus e da verdade não podem ser escondidas, assim como nada nem ninguém pode se esconder de Deus. Tema 3. Jesus acalma uma tempestade. Todos enfrentamos tempestades ao longo da vida, mas aqueles que tiverem fé em Deus terão condições de não sucumbirem diante das tormentas. Sim, as tormentas virão, mas as tormentas não destruirão quem estiver firme em Deus. Tema 4. A cura da mulher enferma. O relato destaca dois aspectos negativos. O sofrimento prolongado da mulher e a limitação da medicina e dos médicos. Mas também são destacados dois aspectos positivos. A disposição da mulher, sua fé, a sensibilidade de Cristo e também a cura da mulher. Tema 5. A ressurreição da filha de Jairo. Aqui vemos três frases essenciais. Número 1. Não temas, crê somente e ela será salva. Estas palavras servem para encorajar uma fé fraca. Segunda frase. Ela não está morta. Estas palavras suavizam a dureza da morte e mostram o poder do autor da vida. Terceira frase. Menina, levanta-te. Estas palavras mostram a autoridade e a atuação de Jesus Cristo diante de fatos impossíveis. Talvez você esteja aguardando há muito tempo uma bênção necessária. Não desista de pedir com fé. Não desista de esperar confiante, pois algumas respostas só acontecem quando estamos no limite do nosso desespero. Aguarde em Deus. Ele vai abençoar você.